Música Música O tema do saber direito é a circulação internacional de pessoas. Quem apresenta as aulas é o mestre em direito internacional, Rui Badaró. Ele fala sobre os movimentos migratórios, passaporte, visto, turismo e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Música Olá, em nossa última aula sobre a circulação internacional de pessoas com finalidade turística, trabalharemos a soft norm do turismo, portanto, o Código Mundial de Ética para o Turismo ou o Código Mundial de Ética do Turismo. Eu sou o professor Rui Badaró, leciono Direito Internacional e Direito do Turismo e este é o programa Saber Direito. O Código Mundial de Ética do Turismo foi criado em 1999. Ele foi gestado por meio de uma série de discussões ao longo da década de 90, que culminou em sua publicação no ano de 1999. O Código Mundial de Ética do Turismo trata-se de um código de conduta, portanto, para o direito internacional, trata-se de uma soft norm, de uma soft law. Enquanto soft norm, portanto, não é obrigatório, mas tem natureza recomendatória para seus estados. Atenção, não é obrigatório, tem natureza recomendatória. E tal ocorre justamente por conta da natureza do turismo, da transcendentalidade do turismo, da maleabilidade desta atividade. Uma atividade que envolve mais de 50 setores da economia, demanda especial atenção do direito. E a construção do arcabouço jurídico para o turismo, precisa também de normas soft. Soft no melhor estilo de todos os estudos desenvolvidos pelo professor Prosper Veil. Nessa perspectiva, é que o Código de Conduta Turístico estipula e encerra uma série de princípios que visam o desenvolvimento sustentado da atividade. Para além do desenvolvimento sustentado da atividade, este código foi gestado com base em uma série de normas, com uma série de tratados internacionais, este sim com força de obrigação, de obrigatoriedade para os estados-membros. A saber, quais são os instrumentos normativos internacionais que serviram de substrato para a construção do Código Mundial de Ética do Turismo. Dentre os diversos instrumentos internacionais, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de dezembro de 1948. Nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. O já famoso, nestas aulas sobre circulação internacional de pessoas, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966. A Convenção de Varsóvia sobre Transporte Aéreo, de 1929. A Convenção Internacional da Aviação Civil de Chicago, de 1944. As convenções de Tóquio, AIA e Montreal, relacionadas a ela. A Convenção sobre Facilidades Alfandegárias para o Turismo, de 1954, e seu protocolo. A Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial, de 1972. A conhecida Convenção de Estocolmo, que criou o Patrimônio Histórico da Humanidade. A Declaração de Manila sobre Turismo Mundial, de 1980. A resolução da Sexta Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, ocorrida em Sófia, adotando a Carta do Turismo e o Código do Turista, de 1985. A Convenção Relativa aos Direitos da Criança, de 1990. A resolução da 9ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, ocorrida em Buenos Aires, sobre as matérias de Facilidades das Viagens e Segurança dos Turistas, de 1991. A Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, de 1992. A resolução da 11ª Assembleia Geral da OMT, que é ocorrida no Cairo, sobre a prevenção do turismo sexual, de 1995. A Declaração de Estocolmo contra a Exploração Sexual de Crianças com Fins Comerciais, de 1996. A Declaração de Manila sobre Efeitos Sociais do Turismo, de 1997. E diversas outras convenções e recomendações adotadas pela Organização Internacional do Trabalho para Convenções Coletivas, Proibição do Trabalho Forçado e do Trabalho Infantil, Defesa dos Direitos dos Povos Locais, Igualdade de Tratamento e Não Discriminação no Trabalho. Notem que o Código Mundial de Ética do Turismo trata-se de um código de conduta com natureza recomendatória, mas construído com base em um arcabouço específico. Um arcabouço específico que nos conduz a algumas conclusões. Mas arcabouço estritamente, em sua maioria pode-se afirmar, formado por tratados obrigatórios para seus membros. Formado por todas as discussões da Organização Mundial do Turismo ao longo das décadas de 80 e 90 do século passado. Oras, o Código Mundial de Ética do Turismo foi construído, então, com base em uma série de convenções internacionais, declarações universais que possuem natureza obrigatória. A questão que nos coloca é a seguinte, é obrigatório o Código Mundial de Ética do Turismo ou não? Analisando estritamente sobre o prisma jurídico, a conclusão é que o Código Mundial de Ética do Turismo é uma norma de natureza recomendatória, portanto, uma soft norm, uma soft law, um código de conduta. Mas, se levarmos em consideração uma análise com base no viés principiológico, pode-se compreender que os princípios encerrados em seu conteúdo nos conduzem a um código de conduta muito próximo do Codex Alimentários da FAO, da Organização para a Alimentação e Agricultura. O Codex Alimentários começou como um código de conduta e é obrigatório, sim, para todos os seus Estados-membros. O Código Mundial de Ética para o Turismo ou do Turismo ainda é um código de conduta expressa explicitamente de natureza recomendatória e não obrigatória, mas, num futuro próximo, com um desenvolvimento maior desta atividade, tenho certeza, o Código Mundial de Ética se tornará um instrumento obrigatório para seus Estados-membros, para os Estados-membros da Organização Mundial do Turismo e que aderiram aos princípios previstos no Código Mundial de Ética do Turismo. A questão que devemos respeitar agora é a seguinte, quais são os princípios do Código de Ética Turístico, quais são os princípios deste Código Mundial do Turismo? O primeiro princípio do Código Mundial de Ética do Turismo é justamente o chamado Contribuição do Turismo para a Compreensão e o Respeito Mútuo entre Homens e Sociedades. Compreendemos que a compreensão, a promoção dos valores éticos, a alteridade e a tolerância são, ao mesmo tempo, fundamento e consequência de um turismo responsável. Os agentes de desenvolvimento do próprio turismo, bem como os próprios turistas, devem respeitar as tradições e práticas sociais, culturais de todos os povos, inclusive das minorias e populações locais. É imprescindível o respeito à população autóctone, à população local. De nada adianta viajar para um destino turístico se não há interesse por parte do turista de entrar em contato com a cultura da população local, com a cultura do povo. De nada adianta empreender turisticamente para receber turistas, se o empreender turisticamente pasteuriza o turismo e não leva em consideração as características locais do destino turístico. Portanto, o primeiro princípio do Código Mundial de Ética do Turismo chama a atenção justamente para isso. Já o segundo princípio estabelece o turismo enquanto instrumento de desenvolvimento individual e coletivo, mostrando a relevância desta atividade como motor de crescimento da sociedade em seus mais variados aspectos, associado ao repouso, à diversão, ao desporto, ao acesso à cultura, à natureza, o turismo deve ser concebido e praticado como meio privilegiado de trocas individuais e coletivas. Realizado com a necessária abertura de espírito, ele é um fator insubstituível de auto-educação, tolerância mútua e aprendizagem das diferenças legítimas entre os povos, culturas e diversidade. As atividades turísticas devem respeitar os direitos humanos, promovê-los também, especialmente os direitos de grupos mais vulneráveis, seja crianças, idosos, deficientes, minorias étnicas ou povos autóctones, como eu disse acerca do primeiro princípio. Por este motivo, qualquer exploração dos seres humanos, sob todas as suas formas, principalmente sexual, ainda mais se, de crianças, vai contra seus objetivos fundamentais. Portanto, o segundo princípio, que versa sobre o turismo, enquanto instrumento de desenvolvimento individual e coletivo, ele abarca, ele aglutina também a questão do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, o combate à destruição do meio ambiente e todas as atividades nocivas, de maneira geral, ao desenvolvimento do turismo, que possam prejudicar o destino turístico, ou à população autóctone, portanto, àqueles vulneráveis. O terceiro princípio do Código Mundial de Ética do Turismo, chama-se Turismo Fator de Desenvolvimento Sustentável. Todos os agentes envolvidos no setor do turismo precisam proteger o ambiente e desenvolver todos os recursos possíveis para a preservação da natureza, na perspectiva de um crescimento econômico contínuo e sustentado, satisfazendo as necessidades e aspirações nas gerações presentes e futuras. O quarto princípio diz Turismo Fator de Aproveitamento e Enriquecimento do Patrimônio Cultural da Humanidade. Os recursos turísticos pertencem ao patrimônio comum da humanidade e cada comunidade possui direitos e obrigações especiais, quando a eles, sendo que as políticas e atividades turísticas, são desenvolvidas respeitando o patrimônio artístico, arqueológico e cultural, que devem ser preservados e transmitidos às gerações futuras. Notem que o quarto princípio do Código Mundial de Ética do Turismo encontra-se em total consonância com a Convenção de Estocolmo, de 1972, que versa sobre a proteção do patrimônio mundial, portanto, que cria a figura do patrimônio mundial, do patrimônio histórico da humanidade. E a preservação é essencial para o turismo, visto que, se não houver o que visitar, se não houver com o que o turista realizar trocas culturais, não há que se falar em turismo. Ele não vai deslocar-se para conhecer um lugar que não existe mais. Bastante preocupante, nos últimos meses, no último ano, os diversos ataques terroristas promovidos em nome, abre aspas, do islamismo, fecha aspas, entre aspas. E esses ataques terroristas destruíram sim sítios turísticos no Oriente Médio, sítios turísticos milenares, que não mais poderão ser visitados, que não mais poderemos dizer que regiões que eram destinos turísticos na década de 90, 80, os serão a partir de agora. Eu aproveito este ensejo, neste momento, e chamo agora a primeira pergunta da nossa última aula. O Código Mundial de Ética do Turismo é obrigatório para todos os países? Como eu dizia ao longo desta aula, o Código Mundial de Ética do Turismo não possui natureza obrigatória. E não possui natureza obrigatória justamente por se tratar de um código de conduta. E um código de conduta para o direito internacional é uma soft norm, uma soft law. E por ser uma soft law, sua natureza é recomendatória. Por óbvio que a importância política de uma atividade é que denotará, evidenciará a importância dos Estados em observarem ou não um código de conduta. E no caso do turismo, dada a importância econômica desta atividade, torna-se cada vez mais claro afirmar que o Código Mundial de Ética para o Turismo ou do Turismo se tornará um código de conduta cujos princípios serão obrigatórios para os Estados-membros. Obrigatórios por força política neste momento e, quiçá, num futuro próximo, por força realmente obrigatória com os Juscojens. Tendo respondido esta primeira pergunta, daremos continuidade à análise dos princípios que regem o Código Mundial de Ética do Turismo. Portanto, o quinto princípio é aquele que reza o turismo como atividade benéfica para os países e para as comunidades de destino. As populações e comunidades locais devem estar associadas às atividades turísticas e participar equitativamente nos benefícios econômicos, sociais e culturais que geram e, sobretudo, na criação de empregos diretos ou indiretos resultantes. As políticas para o turismo devem ser conduzidas para que contribuam para a melhoria do nível de vida das populações das regiões visitadas e respondam às suas necessidades. A concepção urbanística e arquitetônica e o modo de exploração das instâncias e alojamentos turísticos têm de visar a sua melhor integração no contexto econômico e social local. Em caso de igualdade de competências, prioriza-se a mão de obra local. Uma particular atenção deve ser dada aos problemas específicos das zonas costeiras, dos territórios insulares, bem como das zonas rurais, serranas, todas aquelas frágeis, onde o turismo representa, muitas vezes, uma das poucas oportunidades de desenvolvimento face ao declínio das atividades econômicas tradicionais. Notem que, por este quinto princípio, que afirma ser o turismo uma atividade benéfica para os países e comunidades de destino, nós temos a necessidade que os estados que observam este código também levem em consideração a importância da atividade turística como fator de desenvolvimento social e econômico. No Brasil, especificamente, o turismo foi guindado à condição de norma constitucional. Portanto, o artigo 180 da Constituição Federal versa especificamente que o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Nessa linha, nessa toada do artigo 180, tem-se que o desenvolvimento da atividade turística deve ser observando as peculiaridades e particularidades de cada um dos destinos. Um exemplo claro disso é a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A cidade de Gramado possui um planejamento turístico de início ao fim, que envolve tanto a administração pública quanto a iniciativa privada. E esta harmonização dos entes públicos e privados em prol do desenvolvimento, do planejamento da atividade, fazem com que a cidade seja uma cidade completamente de evocação turística. Não se trata apenas de um único bairro bonito, com características alemãs, mas de toda a cidade, de quilômetros antes da cidade, você ter uma preparação visual para receber o turista. Aqueles que empreendem turisticamente na cidade, aqueles que desenvolvem o turismo, recebem o turista conhecendo todas as características da cidade, bem como a sua influência e os seus objetivos. A cidade de Gramado está de parabéns com relação ao desenvolvimento do turismo no nosso país. Voltando ao quinto princípio, observo ainda que os profissionais de turismo, em especial os investidores, devem, conforme uma regulamentação estabelecida por autoridades públicas, realizar estudos sobre o impacto dos seus projetos de desenvolvimento, em relação ao entorno e aos meios naturais existentes, como também devem prestar atenção ao entorno, especificamente, bem como das informações transparentes, trazendo informações transparentes e objetivas, quanto aos futuros programas e impactos previstos, abrindo-se ao diálogo, nessas maneiras, com as populações interessadas. Volto novamente ao exemplo da cidade de Gramado. Qualquer empreendimento turístico, qualquer construção turística, leve em consideração, deve levar em consideração, toda uma série de características turísticas. Portanto, o diálogo entre o investidor, a iniciativa privada e os agentes públicos, a administração pública, é imprescindível para o desenvolvimento dessa atividade. No mesmo sentido, a cidade brasileira de Florianópolis, também encontra-se de parabéns nos dias atuais, procurando adequar-se e observar ao máximo a regulamentação do turismo e o amálgama entre a iniciativa privada e a administração pública. O sexto princípio do Código Mundial de Ética do Turismo traz o seguinte, a obrigações dos agentes de desenvolvimento turístico. É um comando, obrigações dos agentes de desenvolvimento turístico. Quais são essas obrigações? Fornecer aos turistas informação objetiva e sincera sobre os destinos, as condições de viagem, recepção e estadia. Asegurar a transparência das cláusulas dos contratos propostos aos seus clientes, no que se refere à sua natureza, preço, qualidade dos serviços, a serem fornecidos, assim como as contrapartidas financeiras em caso de ruptura do contrato. Quando couber e lhes for solicitado, oferecer em cooperação com as autoridades públicas, assistência, segurança, prevenção de acidentes, proteção sanitária, higiene, zelar pelo sistema de seguro e da assistência apropriada, aceitar prestar contas, segundo as modalidades previstas na legislação nacional e, se houver necessidade, pagar indenização justa quando não cumprir as suas obrigações contratuais. Notem que o sexto princípio é um princípio de direito privado, claramente, onde explicita a responsabilidade civil dos prestadores de serviços turísticos, dos agentes que desenvolvem o turismo. E é nessa toada que é imprescindível para aquele que empreende turisticamente compreender o arcabouço jurídico que rege a sua atividade, tanto sob o prisma da atividade pública, portanto, da fiscalização que o Estado empreende, ainda que indireta, por meio do cadastramento junto ao Ministério do Turismo, no caso do Brasil, bem como no que tange a relação privada do hotel, da agência de viagem e dos outros agentes que desenvolvem o turismo, com o turista. Há um relacionamento, esse relacionamento, em cada uma das legislações dos Estados que desenvolvem, que empreendem turisticamente, devem prever transparência, devem prever uma proteção ao consumidor turista. E essa proteção ao consumidor turista não é uma proteção qualquer. Notem que desde a década de 80, a Organização Mundial do Turismo já preconizava um código do turista, um código de proteção ao consumidor turista, que, como disse anteriormente ao longo destas aulas, é um consumidor vulnerável. O turista é vulnerável por natureza, porque ao emigrar temporariamente para outro Estado, ele desconhece as regras do jogo desse Estado para onde ele se direciona, vai visitar. É imprescindível, portanto, o máximo de transparência. Nesse sentido, o Brasil, logo em 1990, precisamente no dia 11 de setembro de 1990, 11 anos antes dos atentados terroristas às torres gêmeas, promulgou a Lei 8.078 de 1990, que é o nosso conhecido Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ou, para os apaixonados por esse direito do consumidor, Código das Relações de Consumo, Direito das Relações de Consumo. E o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor é uma norma que encontra-se para e passo com as últimas tendências em matéria de proteção do consumidor, de maneira geral, por óbvio. Mas, casando-se a norma consumerista brasileira com a atual legislação turística em vigor, nós temos uma proteção específica ao consumidor turista, ao consumidor estrangeiro que venha para cá visitar o nosso país. Da mesma forma, os diversos países devem construir uma legislação específica. Um exemplo disso no exterior é a França. A França, que é o segundo principal destino turístico do mundo. O primeiro principal destino turístico é a Espanha. A França tem, desde o início dos anos 2000, um Código do Turismo. Uma quantidade de legislação específica que versa especificamente sobre o turismo. E o Código do Turismo prevê, num capítulo inteiro, a proteção ao consumidor turista. Dando continuidade, dentro dos nossos princípios que regem o Código Mundial de Ética do Turismo, nós temos que o sétimo princípio, o sétimo princípio, é aquele que trouxe uma previsão específica do direito ao turismo. Então, brindando os direitos humanos e, talvez, querendo desvincular-se do direito ao lazer, enquanto gerações de direitos humanos, o Código Mundial de Ética para o Turismo fez uma previsão específica, no sétimo princípio, para um direito ao turismo. Quissá, uma subespécie ou uma espécie do direito ao lazer previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A possibilidade de acesso direto e pessoal à descoberta das riquezas do nosso mundo é um direito aberto, igualmente, a todos os habitantes do planeta. A participação cada vez mais ampla no turismo nacional e internacional deve ser considerada uma das mais e melhores expressões do crescimento contínuo do tempo livre. O turismo social, em particular, o associativo, que permite o acesso da maioria dos cidadãos ao lazer, viagens e férias, deverá ser desenvolvido com o apoio das autoridades públicas. E o turismo das famílias, dos jovens estudantes, das pessoas idosas e dos deficientes, encorajado, precisa ser facilitado. Interessante observar que, no tocante a essa espécie do direito humano ao lazer previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que, nas décadas de 20 e nas décadas de 30, notadamente nas décadas de 20, quando há uma efusiva produção de normas protetivas ao trabalhador, nós temos, na Itália, sob a administração do Dutti, de Mussolini, quando houve a criação do programa Opera Nazionale do Polaboro. No programa da OND, era incentivado uma série de atividades físicas, exercícios para o trabalhador italiano, antes de começar o labor e após a atividade laboral. Um detalhe do programa da OND, era que o trabalhador do norte deveria conhecer o sul, então ele viajava de trem, viajava de barco, viajava a pé, a cavalo, para conhecer o sul do país. E, durante essas viagens, ele ia mapeando o país, era obrigatório. Portanto, os guias de turismo na Itália vêm aí da Opera Nazionale do Polaboro. Da mesma forma, os trabalhadores do sul também deveriam conhecer o norte e agir da mesma maneira. Já na década de 30, nós temos também, já na Alemanha, sob a administração do Führer e Adolf Hitler, um programa chamado KDF, KDF, Kraft de Freud, Força para a Alegria, que preconizava que os trabalhadores alemães deviam realizar atividades também físicas, antes da atividade laboral. E o programa KDF também influenciava os alemães no sentido de que eles deveriam dar maior atenção aos destinos turísticos alemães, Baden-Baden, Berlim, enfim, os destinos turísticos da Alemanha, ao invés de gastar o dinheiro em outros países, o que era bastante comum na década de 10, 20 e 30 na Alemanha. E, então, tanto os programas da Opera Nazionale do Polaboro, bem como o programa KDF, Kraft de Freud, da Alemanha, eram programas que se adequavam especificamente a isso que eu acabei de explicar no que tange o direito ao turismo. Eram programas que foram criados no momento de efusiva proteção ao trabalhador, de efusiva produção normativa relacionada ao trabalhador. Prova disso é que o programa OND foi incluído na Carta del Lavoro, foi incluído na Carta do Trabalho, italiana, e o programa KDF, da mesma forma, na legislação trabalhista alemã. Em contrapartida, o direito ao turismo, percebam que deve existir um incentivo bastante forte aos vulneráveis, aos idosos, às crianças, programas específicos dentro do planejamento da atividade, planejamento estatal da atividade, que desenvolvam o turismo para esses segmentos. Vamos aproveitar agora e chamar a segunda pergunta de nossa última aula. O objetivo desse Código de Conduta é estipular uma série de princípios que, unidos, conjugados, sirvam de norte, de diretriz, para que os Estados-membros da Organização Mundial do Turismo possam, respeitando-o, desenvolver o turismo de forma sadia, tanto no âmbito interno, quanto no seio da sociedade internacional. Eis o principal objetivo do Código Mundial de Ética para o turismo, lembrando que ainda é um código de conduta, uma soft law, de natureza, portanto, recomendatória, não obrigatória, baseado, sim, em uma série de instrumentos normativos obrigatórios. Dentre eles, eu gosto de frisar, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, visto que é a principal norma, na atualidade, que versa sobre a liberdade de circulação de pessoas, de maneira geral. Respondida esta segunda pergunta, daremos continuidade ao analisar os princípios que regem o Código Mundial de Ética do Turismo. O princípio oitavo do Código Mundial de Ética do Turismo representa, para nós que estamos a estudar a circulação internacional de pessoas com ênfase no turismo, o principal princípio deste código, a principal regra, a principal estrutura normativa deste código de conduta, desta soft norma. Portanto, é no princípio oitavo que é garantida a liberdade de deslocamento turístico. Ao garantir esta liberdade de deslocamento turístico, o Código Mundial de Ética do Turismo traz uma nova interpretação sobre a liberdade de circulação de pessoas, sobre a liberdade pessoal, sobre o direito de ir e vir. Turistas e visitantes terão, respeitando-se o direito internacional e as legislações nacionais, liberdade de circulação, seja no interior do próprio país ou de um Estado para o outro, conforme o previsto no artigo 13 da Declaração Universal de Direitos Humanos, bem como acesso às zonas de trânsito e de Estado e aos locais turísticos e culturais, sem exageradas formalidades nem discriminações. Notem que é sábio o princípio oitavo ao estipular a liberdade de deslocamento com finalidade turística, mas fazer menção ao direito de controle do Estado para com as migrações, para com o próprio turismo. O deslocamento turístico é livre, mas respeitadas as normas internacionais e internas, as limitações, portanto, dos Estados para com esses deslocamentos. Mas, o Código Mundial de Ética do Turismo, neste princípio oitavo, ele pede expressamente que as formalidades fronteiriças sejam diminuídas em prol do desenvolvimento desta atividade. Nesta esteira, notem que o uso de todos os meios de comunicação disponíveis, interiores ou exteriores, é direito dos visitantes e turistas, assim como um pronto e fácil acesso aos serviços administrativos, judiciários e de saúde locais e o livre contato com as autoridades consulares e seu país de origem, segundo as convenções diplomáticas vigentes, e serão ainda beneficiados com os mesmos direitos dos cidadãos do país visitado a confidencialidade de dados e informações pessoais, sobretudo os armazenados sob forma eletrônica. Procedimentos administrativos de cruzamento de fronteira, estabelecido pelos Estados ou por acordos internacionais, vistos ou formalidades sanitárias e alfandegárias, devem ser adaptados para facilitar ao máximo a liberdade de viajar e o acesso do maior número de pessoas ao turismo internacional. Os acordos entre grupos de países que visem harmonizar e simplificar tais procedimentos devem ser encorajados e impostos e encargos específicos que penalizem o setor e atentem contra a competitividade precisam ser progressivamente eliminados ou reduzidos. Se a situação econômica do país de origem permitir, os turistas deverão ter à disposição crédito de divisas conversíveis necessário aos seus deslocamentos. Notem que o princípio oitavo, ele estabelece uma série de mecanismos que o Estado deve empreender para garantir o deslocamento com finalidade turística, a redução dessas formalidades fronteiriças e o incentivo desse deslocamento. Aliás, quando eu estava a ler para vocês o conteúdo que encerra o princípio oitavo do Código Mundial de Ética, me recordava que na semana passada estava com um grande amigo meu conversando e eu perguntei para ele Fulano, Roberto, poderia me dizer se em alguma de suas viagens internacionais você sofreu alguma limitação ao seu direito de ir e vir? Daí ele me disse Poxa, Rui, lógico que sim. Se em certa oportunidade eu estava em viagem de negócios e esqueci de tomar determinada vacina e só consegui adentrar no país depois de ter explicado por horas a fio e ser vacinado lá no país. Isso porque o país por cortesia resolveu vaciná-lo e garantir o seu acesso e permanência nesse país. Nessa perspectiva meus caros nós temos ainda o nono princípio do Código Mundial de Ética do Turismo. O que diz o nono princípio do Código Mundial? O nono princípio estabelece o direito dos trabalhadores dos empresários e da indústria turística. Notem que se trata de uma conjugação entre a liberdade de circulação de pessoas com finalidade de trabalho ainda que seja no setor turístico a conjugação do direito dos empresários em empreender turisticamente portanto nós estamos aqui a falar sobre um direito constitucional econômico a liberdade de agir economicamente com finalidade turística e também a liberdade da indústria turística se não vejamos outra preocupação indica que os direitos fundamentais dos trabalhadores assalariados e autônomos do turismo e atividades afins devem ser assegurados pelas administrações seja dos estados de origem seja dos países de destino tendo em vista as limitações específicas vinculadas da sazonalidade de suas atividades a dimensão global de sua indústria e a flexibilidade muitas vezes imposta pela natureza do trabalho tem o direito e o dever de adquirir uma formação ajustada inicial e contínua a uma proteção social adequada e a precariedade de seus empregos deve ser evitada aos trabalhadores sazonais deveria ser proposto um estatuto especial para sua própria proteção social antes de dar continuidade é imprescindível enaltecer este princípio humano do código mundial de ética do turismo o enaltecimento se deve justamente ao fato de que a atividade turística por ser uma atividade maleável com características bastante específicas e de uma flexibilidade bastante grande impõe a seus trabalhadores por vezes situações e horários de trabalho distintos das outras atividades portanto que se há um estatuto especial específico para o trabalhador vinculado à atividade turística permitiria uma melhor harmonização das relações laborais entre o trabalhador do turismo a empresa que empreende turisticamente e enfim toda a atividade turística antes de continuarmos vamos chamar a terceira e última pergunta de nossa aula como os países aplicam o código mundial de ética no turismo muito boa a terceira e última pergunta pois ela se casa exatamente com o décimo princípio que é o décimo princípio que veremos neste momento portanto a saber a aplicação dos princípios do código mundial de ética do turismo explicita que os setores públicos e privados do desenvolvimento turístico devem cooperar na aplicação dos princípios e devem zelar pelo controle de sua efetivação os agentes de desenvolvimento turístico reconheceram o papel dos organismos internacionais entre os quais a organização mundial do turismo e as organizações não governamentais competentes em matéria de promoção e desenvolvimento do turismo proteção dos direitos humanos do meio ambiente e da saúde respeitando os princípios gerais do direito internacional e manifestaram a intenção de submeter para efeitos de conciliação os litígios relativos à aplicação ou interpretação do código mundial de ética do turismo a um terceiro organismo imparcial denominado comitê mundial de ética do turismo notem que a aplicação do código mundial de ética do turismo é uma conjugação de esforços representa uma conjugação de esforços entre a administração pública entre os estados entre as entidades internacionais não governamentais as organizações internacionais não governamentais as organizações internacionais bem como os atores que desenvolvem a atividade turística a sua aplicação advém dessa conjugação de esforços respeitados como muito ficou claro da leitura os princípios do direito internacional e observem ainda que o décimo princípio cria um tribunal arbitral para solucionar contendas relacionadas ao turismo que é o comitê de ética do turismo o comitê mundial de ética do turismo assim eis a resposta para a terceira pergunta encontra-se vinculada especificamente ao décimo princípio ao longo desta semana trabalhamos a circulação internacional de pessoas sob o viés do turismo iniciamos nossos trabalhos com os movimentos migratórios e ao trabalhar os movimentos migratórios compreendemos o conceito de migração compreendemos a importância da migração internacional para o desenvolvimento da própria humanidade bem como desaguamos na liberdade de circulação de pessoas liberdade de circulação de pessoas que foi exaustivamente trabalhada por meio de uma evolução histórica e também da leitura dos principais instrumentos normativos que versam sobre o direito de ir e vir sobre a liberdade pessoal de ir e vir do deslocamento de pessoas portanto já na terceira aula trabalhamos especificamente os documentos de viagem trabalhando com os documentos de viagem falamos também sobre os vistos sendo que o passaporte é aquele documento de viagem que identifica de forma não conclusiva o nacional de um estado observando que o passaporte pode ser conferido a estrangeiros a apátridas ou aqueles que não sejam nacionais de um determinado estado de outro lado trabalhamos também a questão da autorização para se adentrar em um país portanto os vistos falamos sobre as suas espécies sobre o visto permanente o temporário o visto oficial o diplomático falamos também sobre o visto de trânsito e o visto de turismo ainda sobre os passaportes também falamos sobre as espécies dos passaportes passaporte comum oficial o diplomático e desaguamos em nossa quarta aula sobre a liberdade de circulação de pessoas com finalidade turística analisamos a importância da liberdade de circulação da liberdade do deslocamento turístico para a garantia da atividade do turismo ao desenvolver esta temática enaltecemos alguns princípios normativos algumas normas relacionadas ao turismo tanto no âmbito internacional quanto interno de outro lado trabalhamos também na quarta aula a questão da hostilidade e da hospitalidade a hostilidade representada pelo princípio do terrorismo e a hospitalidade representada pelo turismo por fim em nossa última aula em nosso último encontro trabalhamos exclusivamente a questão do código mundial de ética do turismo bem como seus nove princípios e o décimo que versa sobre sua aplicação eu sou o professor Rui Badaró leciono direito internacional e direito do turismo e este é o programa saber direito muito obrigado por sua participação espero que ao longo da semana tenhamos trazido uma temática instigante e interessante para você que quer saber um pouco mais sobre o direito internacional um abraço e até um próximo encontro tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente a saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site que você vê aí www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti